Oi, Brasil, oi, Brasil, oi, bom dia, bom dia, alô, alô, piques de copa do mundo, tá? 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 Chegou a copa do mundo, geral quer ser campeão Tô bebendo aquele bucanas, fazendo sub-balão Vendo o jogo da seleção, caspiranha na minha treta Eba, que tem faro de gol, eu tenho faro de buceta Neymar tem faro de gol, eu tenho faro de buceta Neymar tem faro de gol, eu tenho faro de buceta É só catucada, socadão na treta É só catucada, socadão na treta Messi tem faro de gol, eu tenho faro de buceta CR7 tem faro de gol, eu tenho faro de buceta É só catucada, socadão na treta Vini Júnior tem faro de gol, eu tenho faro de buceta O Benzema tem faro de gol, Benzema tem faro de gol Eu tenho faro de buceta Chegou a Copa do Mundo, geral quer ser campeão Tô bebendo aquele Bucanas, fazendo suco e balão Vendo o jogo da seleção, Caspiranha na minha treta Mbappé tem faro de gol, eu tenho faro de buceta Neymar tem faro de gol, eu tenho faro de buceta Neymar tem faro de gol, eu tenho faro de buceta É só catucada, socadão na treta É só catucada, socadão na treta Messi tem faro de gol, eu tenho faro de buceta CR7 tem faro de gol, eu tenho faro de buceta É só catucada, socadão na treta Vini Júnior tem faro de gol, eu tenho faro de buceta O Benzema tem faro de gol, eu tenho faro de buceta Anota aí ô filho da puta DJ Neném, louco de buceta DJ menor, ML menor Louco de xereca É tropa do Neném 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 É tropa do Neném